Olá, turma! Aqui é o Rodrigo Neves, do Criatório Neves. Tudo bem com vocês, né? E no vídeo de hoje vamos falar sobre pintinhos quando nascem. O que a gente deve fazer? Qual o local certo que a gente deve colocar? Aqui mesmo eu estou com bastante pintinhos nascidos e tem muitos para poder nascer. E é um problema que muitos têm. Às vezes a pessoa bota lá para chocar 100 ovos, nasceu 80 pintinhos, fica toda feliz. Daí a pouco morre 1, morre 2, morre 10, morre 20, morre 80, morre 50, sobra 5. Rodrigo, mas eu não entendi por que morreu. Estava tudo saudável. Fiz tudo certinho, morreu do nada. Não fez tudo certinho, turma. Isso aí é um erro que acontece com muitos, muitos acometem. E às vezes a pessoa não enxerga os problemas, que são às vezes bem simples de se resolver. É só a gente também voltar aqui o exemplo para a gente. O que está bom para mim? Se está bom para mim, vai estar bom para as aves também. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu estiver sentindo muito frio, o que vai acontecer comigo? Eu vou lá e vou pegar uma coberta. Se eu estiver sentindo muito calor, ou eu vou sair do local que eu estou ali ou vou colocar um ventilador. Um exemplo, vai colocar um ventilador nos pintinhos não. Então, nos pintinhos é a mesma coisa. O bebezinho, quando é um bebezinho novo, tem todo um cuidado com ele. O pintinho é um bebezinho novinho. Tem que ter todo um cuidado. Tem a temperatura certinha para ele. Já tem vídeos aí no canal explicando que é em torno de 32 a 35 graus. A cada semana você pode diminuir um pouquinho. E você tem que observar muito também os pintinhos. Estão ali longe da campanula ou da fonte de calor, quer dizer que está quente demais. Estão todos muito perto, está frio demais. Estão afastados no cantinho, está com corrente de vento. Estão espalhadinhos, bonitinhos, ok, está tudo certo. Então, é mais ou menos por aí. E o pintinho pior demais, tem problema também. É o que? Falta de comida? Falta de água? Está quente demais? Tem tudo isso também. Alguns pintinhos estão bicando um ao outro, canibalismo, etc. Então, a alimentação do pintinho, ela deve ser uma alimentação boa, de qualidade, uma ração preferencialmente inicial, de qualidade. A água deve ser limpa, ser trocada duas, três, quatro, cinco, tantas vezes que precisar durante o dia. O local deve ter uma cama preferencialmente ou ser a gradinha vazada ali para que os pintinhos defequem e as fezes vão embora, para eles não terem contato. Quanto menos contato com as fezes tiver, melhor. Tem várias doenças que acometem as aves aí na fase inicial, como coxidiose, temos aí doenças aí do trato digestivo, onde a ave às vezes vai lá e bica umas fezes de uma outra ali e pode se adoecer. Tem a coriza, que também pega os pintinhos bem novinhos. E tem várias outras doenças que afetam as aves novinhas, muito por conta de manejo incorreto. A gente erra por conta de, às vezes, detalhes simples, e com isso a gente perde muitas aves. Às vezes gasta um dinheirão, um exemplo, compra ovos férteis de longe, gasta aí R$500 com os ovos, R$200 com o frete, mais R$100 com a luz, e aí erra no local onde vai ficar os pintinhos. Não gasta R$50 no local adequado, que pode se fazer com madeira, pode se fazer com grade, pode se fazer com tela, enfim. E também no local certinho adequado, porque as aves, elas precisam de um local adequado em cada fase da sua vida. Os pintinhos, até os 10 primeiros dias aí, devem estar protegidos contra vento, devem estar em uma fonte de calor, tudo certinho, alimentação adequada, local limpo, não pode criar de qualquer jeito. Temos também que ter todo esse cuidado. Até 30 dias, manter também aí na temperatura, de acordo com a idade, certo? Procurar evitar também aí a fonte de calor, muito, a fonte de calor não, a fonte de vento, um local limpo, tudo ok. E mantendo a vacina em dia, a vacinação que é muito importante. Então a vacina com 10 dias, a gente tem que dar a vacina aí contra Newcastle, também temos a vacina contra bronquite infecciosa, tem a vacina contra gumboro, boba, né? Cada uma é numa data específica. A maioria delas pode dar com 10 dias, né, gumboro, a bronquite e a Newcastle. A boba pode dar com 21 dias, depois a Newcastle repete de novo, tem gente que repete com 28, outros com 35 dias. Isso é importantíssimo, porque você vacinando as suas aves, você não vai ter problemas futuralmente. Porque em muitos casos, até mesmo num ovo que você adquirir, se a pessoa não vacinar o seu plantel, pode levar a doença para o seu plantel. Isso é bem grave. Então é muito importante você manter a vacinação das suas aves em dia, para que você faça a sua parte e não espalhe para outras aves no seu plantel. Então isso é uma dica bem importante. A temperatura tem que estar adequada, o local tem que estar bem limpo e você não adianta você colocar ali uma cama e deixar eles ali 30 dias sem observar se molhou, se está com cheiro ruim. Se você não dormiria naquele local ali, então os pindinhos também estão ruins. Tem que estar limpinho, tem que estar em um local bem confortável para eles. Isso é muito importante, a água de qualidade, uma água preferencialmente, se puder, uma água filtrada para eles, não sendo da torneira, com todo ali, do mesmo fogo que você beberia as águas, para eles também é importantíssimo, porque eles são bebezinhos. Então tudo que eles ingerirem ali vai afetar muito mais os mesmos. As vacinas, como eu disse, tudo em dia, bonitinho. Mantendo a vacinação, não quer dizer que você tem que dar só essas vacinas, iniciar e depois parar não. A vacinação ela continua, pelo menos até 120 dias, tem uma sequência de vacinas que é importantíssima. coriza infecciosa, por exemplo, a cólera e tifo, que é uma doença que mata também. Então todas essas vacinas são importantíssimas, para que a sua ave chegue na fase adulta saudável e produza tudo o que você esperar para ele. E qual é a fase que você pode descer os pintinhos para o chão, soltar, enterreira, etc? Eu aqui no Criatório, eu procuro soltar a partir de 60 dias. Por que eu solto a partir de 60 dias? Então eu dou ali as vacinas certinho, coloco na lâmpada bonitinho. Uma ou outra que às vezes se adoecer, etc, eu já separo, procuro tratar em separado, com a campana direitinho, as vitaminas certinho. E outra coisa importantíssima, medicamento, a gente não dá remédio para a ave sadia. Existe até um outro medicamento que pode ser tratado como forma preventiva, um trissufino, uma sulfamicina, tem as dosagens preventivas, mas a gente tem que dar sempre medicamento para as aves que estão doentes. Para as aves saudáveis, você pode tratar com vitaminas, com probióticos, prebióticos, para que ela se mantenha saudável. Dá também muita fruta, muito verde. Um exemplo aqui em casa mesmo, uns pintinhos que nasceram, eu até assustei que com dois dias eu coloquei uma bananinha para eles lá e deixei. Passou uma meia horinha, pum, a bananinha já era. Eu falei, uai, nunca tinha dado banana assim para eles, muito novinho, né? Coloquei mais duas, passou mais uma meia hora, pum, já era. E aí eu tinha um caixa de banana aqui, e foi quase embora para os pintinhos com pouco tempo. Se eu não me engano, uns 30, 40 pintinhos que nasceram aqui na última chocada. Então, é uma alimentação boa, cálcio, né? Que vai ajudar bastante os pintinhos. Não pode dar demais, porque demais também é ruim. E aí eu comecei a dar, sembrou uma frutinha ali, pegava uma maçãzinha, colocava ali, pum, picava, detonava ela. Uma perinha, pum, picava. Bananinha, uma mãozinha. E isso é uma alimentação que você está dando saudável para os pintinhos, junto com a ração balanceada, uma alimentação extra, e eles vão crescer saudáveis e vai ser só sucesso. Passou a fase inicial, 60 dias eu dou todas as vacinações aí, contra cólera e tifo, contra coris infecciosa. Estão imunizados, estão saudáveis, soltam para o chão, porque com certeza vai ser muito difícil a ave estando vacinada, estando bem alimentada, estando bem tratada, pegar a doença e ela vai se desenvolver até a fase adulta, com certeza. E é isso aí, turma. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilha para quem está fazendo errado, comentem aí se vocês faziam da forma correta ou estão fazendo errado também. E compartilha esse vídeo para todo mundo. E se quem não é inscrito também, se inscreva no canal, para poder pegar só dica bacana, desse conteúdo bacana. E me digam aí também, se vocês estão gostando desse novo formato aqui do criatório, com dicas aqui interessantes para você, aqui dentro do criatório. Estou criando uma sala aqui legal para passar esses conteúdos diferentes para vocês. Se gostaram, se estão gostando, comentem aqui também que eu quero saber. Valeu, turma. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.